Bom, nós viemos aqui desse ponto de partida para diversas cidades do sul e do sudeste brasileiro para ouvir histórias, afinal, aqui estão partindo, aqui estão pessoas que vão ficar e nesse espaço existem muitas histórias a serem contadas. Dias, qual a tua perspectiva assim? Por que viajar para fora? O Codoro tem uma opção de trabalho, a gente que vem infusando aqui, nasceu aqui, não tem aquela expectativa de trabalhar, viver, aí tem que sair fora, a gente não vê lá em São Paulo. Quantas vezes você já viajou? Eu acho que está com 10 vezes viajando para lá, através de um emprego bom lá, a gente não quer que não bora mais para cá, a gente tem saudade da cidade da gente. Mas dá saudade quando vai? Exato. Qual é a maior saudade que se sente assim enquanto está longe? Qual é a família da gente? Você acaba se emocionando, né? É. Boa viagem já. Ou não, já passou. Sempre bate, principalmente nessas datas comemorativas e o carnaval. Sempre bate a saudade. E aí, como é que a senhora conseguiu driblar isso assim, né? Porque é uma saudade constante, obviamente. Exatamente. Como que conseguiu? Com família, com... já está tudo lá. Bom, você lembrou que isso é bem complicado, né? Porque é questão do trabalho e tudo. Mas daí, por um tempo, você vai se adaptando. É questão de adaptação. Aí logo depois começa o trabalho, aquela correria, porque esse grande cidade, você sabe. Porque acorda cedo, você chega em casa à noite. Então é muito corrido. Às vezes você não tem nem tempo para dar aquela respirada e pensar, nossa, eu tenho que fazer saudade. Porque você está tão cansado. Você chega em casa e só quer tomar aquele banho. Agora, dona Aura, início. A senhora pode responder essa pergunta. Vale a pena, às vezes, sair? Qual o nome da sua mãe? Ceci. Dona Cecília? Ceci. Dona Ceci. Dona Ceci é a mãe dela. Sempre bate a saudade, dona Ceci? Ou a senhora já acostumou com as idas e vidas? Com certeza. De vez em quando eu estou indo lá. A senhora vai? Não tem mais, tem Júnior, tem... A minha família quase toda lá em Brasília. Foram para lá, tudo novinha, né? Minhas irmãs, tudo lá. Tem seis irmãs, né? E como é que a senhora faz para lidar com a saudade, com o dia a dia longe deles? É um celular mesmo. É um celular. Hoje está muito mais fácil, né? Faz uma chamada de vídeo, mostra lá. Não muda o celular. Obrigado, dona Ceci. Obrigado. Por favor. Lucimar. Dona Lucimar de quê, dona Lucimar? Lucimar. A senhora está indo para que cidade? São Paulo. Mas vai para trabalhar? Vai para ficar lá? Qual é o intuito da senhora? Eu, sempre, todo ano eu vou passear. Vai a passeio. Aí, aproveito e faço um chequeado geral, né? No visual. Na saúde e tudo. E quem está lá da senhora? É um filho, é uma irmã? É uma irmã. É. Que foi para lá há quanto tempo? Ela está aqui há mais de 40 anos. Mais de 40? E sempre que a senhora pode matar a saudade, a senhora vai? Vai, perfeito. Vale a pena ir para São Paulo? O que ela diz lá? Ela é de Codó? É. É de Codó. Quando ela foi, foi novinha ainda? Foi. Ela tinha uns 17 anos. A senhora lembra que quando ela tomou essa iniciativa, o que a senhora pensou? A época, lá naquele tempo. Não. Porque ela foi, na época, um irmão meu morava lá. E ela foi para morar com meu irmão. E aí, meu irmão faleceu e ela ficou lá. Não voltou mais. E acabou dando certo, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a senhora está indo só para visitá-la. Para visitá-la, todo ano estou lá. Se Deus está permitindo, entende que estou lá todo ano. Muito obrigado. De nada. Obrigado. 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 Obrigado.